No início da manhã desta terça-feira, a equipe do RP2 prendeu dois traficantes no bairro Massaranduba. Marcos Fabrício Ramos de Lisboa, da cidade de São Paulo, e Carlos Alberto de Oliveira, de Santos, foram presos com uma Honda Bis e 1,90 kg de maconha e também uma quantia em dinheiro. Os policiais informaram que os dois fazem parte do mesmo bando, que foi preso na semana passada em uma operação da Polícia Civil e Militar. Legenda Adriana Zanotto